E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Saúl. Vamos lá! Bom, galerinha, a gente falou sobre vários personagens do Novo Testamento e eu resolvi voltar para o Antigo Testamento e falar sobre o rei Saúl. Saúl, todo mundo já ouviu, que é o rei que antecede, o primeiro rei que antecede o rei Davi, o famoso rei Davi, que derrotou Golias, o leão, o urso, que era o mocinho. Bom, a gente vai conversar sobre ele também daqui a alguns vídeos, mas primeiro nós vamos entender um pouquinho sobre a história de Saúl. Vamos começar lendo 1 Samuel 9, versículo 1, certo? Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias. Benjamita, dono de muitos bens, ele tinha um filho chamado Saúl, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo que ele. Dos ombros para cima ele sobressaía a todo o povo. Bom, então a gente já começa entendendo que Saúl, ele é filho de Quis e é da tribo de Benjamim. Outro ponto importante, a Bíblia diz que ele era um moço bonito, era um moço que tinha uma boa presença, era um moço que as pessoas olhavam e entre todos que tinha ali, ele tinha uma presença muito bonita, muito chamativa. Outra coisa que é muito fundamental, entendam que Saúl foi o primeiro rei escolhido pelos israelitas. Escolhido, eu digo, por quê? Porque o povo, eles pediram rei, então o povo queria um rei. Então Deus sempre atende as coisas, atendendo o povo, ele disponibiliza um rei para eles. Outro ponto importante, na época que Saúl vivia, que Saúl foi escolhido, eles eram liderados por Samuel. E o povo pede, o povo cansado da liderança de Samuel, o povo sendo povo, né? Eles começam a pedir um rei, eles queriam um rei para que pudesse governá-los. Então Saúl teve inúmeras qualidades, né? Muitos falam só da parte errada de Saúl, mas Saúl teve muitas qualidades, Saúl foi proporcionado por Deus, né? Então é muito importante você saber isso também, tá bom? Gente, outra coisa muito importante quando a gente fala sobre o povo pedir um rei, é que Deus sempre tem um plano, né? Então assim, as leis foram escritas na época de Moisés, e a gente sabe que Deus tinha um plano. Nós entendemos que Deus tinha um plano para levantar alguém, para governar o povo, para liderar o povo, mas quem sabe não era o momento. Então, Saúl foi escolhido meio que pelo povo, clamando, né? O povo clamando por um rei. Eu não digo Saúl, a figura de Saúl, mas a figura do rei. Ele foi escolhido porque o povo começou a insistir muito. O povo pedia para Deus um rei, o povo começou a pressionar Samuel a ter um rei. Então, Saúl teve que enfrentar diversas batalhas. Um dos piores inimigos que o povo de Israel tinha eram os filisteus, tanto que era a batalha contra os filisteus, que acontece toda aquela cena de Davi derrotando o gigante Golias, que vocês já conhecem. Então, esse é um ponto muito importante para que você entenda também de que tudo é permissão de Deus. Então, eles tiveram que passar por tudo isso para que o povo aprendesse também. O povo acabou aprendendo com isso também, apesar que o povo é sempre povo, né? Então, o povo nunca estava satisfeito. Então, Saúl teve muitas qualidades, venceu muitas batalhas. Ele teve os momentos de ouvir a voz de Deus, ouvir através do profeta Samuel aquilo que Deus tinha para o povo, quais eram as ordenanças, mas Saúl teve grandes erros também. Então, nós temos aí que entender que todos os personagens da Bíblia, eles têm momentos de altos e baixos. Todos eles têm momentos que eles fazem aquilo que Deus manda, mas tem momentos que eles acabam dando uma pisada na bola. Bom, Saúl teve alguns erros que são muito importantes a gente citar aqui. O primeiro deles é quando Saúl tenta usurpar do ofício sacerdotal. Então, ele tenta oferecer o sacrifício ali e naquele momento ele erra muito feio. Eu até separei para vocês aqui, é 1 Samuel 13, a partir do versículo 8. A partir do versículo 7 você começa a entender um pouco. Mas a partir do versículo 8, que tem até como título, né? Saúl oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Saúl esperou sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha julgar, o povo foi se espalhando dali. Então, Saúl disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Então, ali Saúl teve um erro gravíssimo, né? Ele era rei, ele não era um sacerdote. Então, ele não podia oferecer sacrifícios. Então, ele acabou tomando lugar que não era dele. E foi um grande erro que Saúl teve. Um segundo erro que todo mundo está cansado de ouvir é quando Deus manda ele destruir todos os amalequitas. Destrua todos os amalequitas. E Saúl não obedece. Ele não destrói tudo. Ele acaba deixando o rei a gague e isso foi um erro muito péssimo de Saúl. Porque, gente, a gente tem que entender que o profeta, né? O sacerdote, o rei, tudo aquilo que foi instituído por Deus, ele tem como obrigação e como dever obedecer o que Deus manda. Nós somos assim. Se Deus falar pra você, não vai. Não vai, querido. Fica onde você está. E Saúl não soube ouvir a voz de Deus. Deus honrava Saúl. Ele conseguia vencer. Ele conseguia fazer as coisas que Deus mandava. Porém, foi um erro gravíssimo. Deus fala. Destrua todos os amalequitas. Sem exceções. E ele acaba deixando o rei vivo. Eu separei pra vocês 1 Samuel 15 a partir do verso 22. Vamos lá. Porém, Samuel disse. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que não obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, aí vamos lá. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria, culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor. Olha agora, hein. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor. Também ele o rejeitou como rei. Então, você não obedeceu, Saúl. Você teve a escolha de obedecer. Você não obedeceu porque você não quis. Então, como você rejeitou a palavra. Como você pecou e não obedeceu a palavra. Agora, você também está sendo rejeitado como rei. Bom, um erro também que aconteceu ali é quando Samuel é morto e Saúl vai atrás de uma feiticeira. Pra que ele pudesse conversar com o espírito de Samuel. Que erro complicado que Saúl cometeu. E aí, a gente vai lá em 1 Samuel 28. Lá no começo, a Bíblia diz, né. Saúl consulta a médium de Endor. Aí, lá no versículo 19, a palavra do Senhor diz assim. O Senhor entregará também Israel com você na mão dos filisteus. E amanhã, você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. De repente, Saúl caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe forças porque não tinha comido nada. Todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher se aproximou de Saúl e vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele. Veja, essa sua serva deu ouvidos à sua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então, agora é a sua vez de ouvir as palavras dessa sua serva. Deixa que eu traga um pouco de comida. Coma para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém, ele recusou dizendo. Não vou comer. A gente está vendo aqui um homem que foi escolhido aí porque o povo reclamou muito que queria um rei. Saúl tinha uma tarefa que não era fácil. Claro, os erros dele não justificam. Ele teve uma parte do seu reinado que foi incrível. Mas aí a gente vê que ele peca nos mínimos detalhes. Ele peca por não ouvir a voz de Deus. Ele peca por querer tomar o lugar que não era dele. E por fim, ele peca por não confiar. A falta de confiança faz com que Saúl precise procurar uma feiticeira. Precise procurar alguém para ajudá-lo. Porque ele não conseguia confiar naquilo que Deus tinha para ele. Ou nas palavras. E mais uma vez, ele é rejeitado. E aí ele cai no chão. E ele está fraco porque ele não comeu o dia todo. E a mulher tenta oferecer uma comida. E os servos ali. E todos ali que estavam com ele. Mas não adiantava. Ainda que ele comesse. Ainda que ele orasse. Ainda que ele... Já era. Ele já tinha cometido muitos erros. E a palavra do Senhor diz que Deus nos perdoa. Com certeza sempre nos perdoa. Mas Deus garante que a gente não cometa de novo. Então ele quer que a gente mude de vida. A nossa vida precisa ser mudada. E Saúl não conseguiu mudar. Saúl em vez... Nós vemos aqui. Nós fomos na sequência. Nós vemos aqui que ele errou. E aí ele errou de novo. E errou de novo. E errou de novo. E é uma sequência de erros. Mas, como eu falei para vocês. Ele teve momentos bons. Vitórias. Tem uma parte ali que é muito conhecida. Quando o Davi vai tocar para ele. E ele está com os espíritos maus. E quando o Davi toca. Os espíritos saem. Então ali já começa a ter um diálogo entre ele e Davi. E nos próximos vídeos aí do canal. Quem sabe daqui a alguns dias vocês vão ter um pouco da história de Davi, o rei. Que sucedeu. Saúl. Grande Davi que teve momentos de glória. Momentos que ele errou muito. E nós vamos falar sobre tudo isso aqui no nosso canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Dá um joinha. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Se inscrever no canal. Ativar o sininho para não perder as notificações. E se inscreve nas minhas redes sociais. Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues. Instagram, gabrielarodrigues.oficial. Até o próximo vídeo. Um beijão. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.